Bom galera, a rapaziada fica me perguntando aí a respeito de truques e macetes nos jogos que havia quando a gente tinha os videogames e tal e perguntou se no Hyper Spin também daria pra fazer. É claro que dá galera, então se liga, tamo junto, é nóis. Bom galera, eu tô aqui no meu Rocket Launcher Wii e tô aqui no meu sistema do Mega Drive, mais conhecido aqui no Brasil. Lá fora era conhecido como Sega Genesis. Então vou mostrar pra vocês um truque aí, macetinho, show de bola, topzera das galáxias, que nós fazíamos quando tínhamos o videogame. Eu ainda tenho o meu videogame aqui, tenho o meu console aqui, intacto, o meu Mega Drive 3. Então vou mostrar pra vocês que no videogame, no Rocket Launcher Wii, é a mesma coisa do videogame. Não muda nada. O que muda é que você vai estar jogando em um computador, em um simulador, ou melhor dizer, em um emulador. A única diferença é essa, tá? Então, eu vou deixar o código vai estar aí, tá? No começo do vídeo aí, vocês vão ver que vão aparecer o código e durante o vídeo aí vai estar aparecendo aí o código pra fazer esse macete. Eu vou estar fazendo no Sonic Team George, tá? Ou Sonic em George. Fala de você da maneira que você achar melhor, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Sonic, tá? Deixa eu só abaixar o volume aqui, galera. Mas vamos lá. Deixa eu só abaixar o volume aqui, porque senão vai cortar minha voz, tá certo? Deixa eu colocar bem baixinho aqui. Então vou abrir aqui, galera. Vejam bem. Jogo carregado. Olha aí, galera. Pra vocês verem. Então, o macete deve ser feito nessa tela, tá, galera? Ó. Apresentou essa tela, tem que ser feito nessa tela, tá, galera? Deixa eu apertar o Enter pra voltar lá na tela, tá certo? Deixa eu só... Deixa eu só pegar o meu teclado aqui. Deixa eu só pegar o meu teclado aqui. Ó, tá? Voltei na tela. Tem que ser nessa tela, galera, ó. Pra cima. É pra cima, pra baixo, direito e esquerdo, tá, galera? Vocês vão ouvir um barulho de um... De um... De uma estrela, tá? Uma estrelinha. Vou voltar de novo. Enter. Ó. Ouviu, galera? Nessa hora, vocês têm que apertar o A, o B e o C e o Start junto, tá? Eu vou estar fazendo aqui pra vocês entenderem. Vou voltar lá. Ó. Vou fazer aqui, ó. Viu, galera? Aí, ó. Tá? Quando você clicar pra cima, pra baixo, direita e esquerda, você aperta o A, o B e o C, mas o Start junto ou Enter. No meu caso aqui eu tô usando o teclado, então o meu tá configurado A, S, D, tá? E o meu Start, no caso, seria o Enter aqui, tá? E as direcionais normais, que é as setinhas pra cima e pra baixo, direita e esquerda. Então, aqui, galera, eu posso escolher qualquer fase, tá? Olha aí pra vocês verem. Que legal. Tá? E tem outros macetes também, galera. Tipo transformar o Sonic em fogo, tá? Que é super poder que ele transforma, tá? Depois eu vou estar deixando em um outro, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando isso daí. Deixando pra vocês aí o código, tá certo? Então, galera, funciona sim com a emulação, tá? Porque a emulação é idêntica ao cartucho do videogame, tá certo? Então, eu vou escolher uma fase aqui. Vou escolher essa aqui. Olha aí pra vocês verem. Tá? Olha aí. Então, galera, essa aqui é uma das penúltimas fases, tá? Então, galera, veja bem. Lembrando que o meu Rock T-Launch Wii está funcionando pra salvar. Eu tenho o Memory Cade aqui no Rock T-Launch Wii que ele salva, tá? Então, eu vou demonstrar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Vou salvar aqui, ó. Tá? Ó. Salvou. Tá certo? Então, vamos jogar aqui. Eu quero pegar esse poder, galera. Bom, vou dar um outro save aqui, galera. Vou apertar minha tecla pra salvar. Tá? Ó. Tá? Eu vou... Eu posso escolher aqui, ó. A última hora que eu salvei, que foi dia 1 do 10. É... Tá? Aliás, 21 do... É... Como é que é? Se lê aqui? Tá ao contrário aqui, galera. Então, seria... Não, mas isso aqui não... Acho que não é uma data. Seria, sim. É porque tá nas conversões americanas aqui. Seria 10 do 1. Se não me engano. É. 10 do 1. De 2021. Isso mesmo. Então, eu vou escolher aqui, porque eu já tinha salvado em outros momentos aqui, galera. Então, ó. Eu vou escolher pra salvar nesse primeiro aqui, ó. Tá? Ó lá. Salvou. Tá? Então, eu vou continuar jogando aqui. Vou mostrar pra vocês que funciona realmente, tá? Ó. Ó. Vamos sair daqui, galera. Ó. Tá? Se não me engano, aqui tinha uma passagem secreta, mas tudo bem. Vamos embora. Ó. Tá? Ó. Isso daqui no videogame, galera Jesus Só um pão da rabiola 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 Até para para o próximoTube Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda lembro, tá, galera? Das passagens secretas. Lembro tudo. Aí, galera, perdi, né? Lembra que eu tinha salvado? Aqui, ó. Vou voltar lá, ó. Foi no primeiro que eu salvei, tá? No primeiro bloco. Então, vou dar um clique aqui, né? Olha aí, galera. Voltou lá, tá vendo? Onde eu salvei. Então, galera, é muito fácil. Então, no mais mais, galera, fica aí uma dica pra vocês. E tirando a dúvida de vocês aí, tá? De que funciona, tá? Qualquer macete. Vocês podem pegar aquelas revistas antigas. Eu tenho muitas aqui, tá? Tem tempdf aqui. Eu tenho muita revista de truques. Que é uma revista antiga que saia, tá? Com macetes. Então, é isso aí, galera. No mais mais, é nóis. Tamo junto. É Gold Games na área. Ô, mané. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.